Santa Catarina registrou 130 mil depósitos de água parada por meio do levantamento rápido de infestação, feito pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. A DIV também apontou que 20 municípios oferecem risco médio de transmissão de doenças, como dengue, zika vírus e chikungunya. Outras 112 cidades apresentam o risco de menor potencial. O fato é que os números de contaminações crescem e preocupam. Já são mais de 83 mil infectados e cerca de 80 mil doentes contraíram a doença dentro do Estado, os chamados autóctones. Esse é um dos destaques de hoje. Veja também, censo chega a 90% dos moradores de Santa Catarina. Contas públicas viram tema de livro de advogada. Obra literária apresenta o Estado na República. Ainda, Florianópolis disponibiliza ônibus para testar suspeita de Covid. Isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde, de segunda-feira para você. A Assembleia Legislativa assediou o lançamento de um livro sobre controle preventivo das contas públicas. A obra é da advogada Cláudia Bressan da Silva Brincas. Diversas autoridades e profissionais da área do direito participaram no hall da Assembleia Legislativa do lançamento do livro Termo de Ajustamento de Gestão no âmbito dos Tribunais de Contas, o controle preventivo das contas públicas e o paradigma da consensualidade administrativa. A obra é da advogada Cláudia Bressan da Silva Brincas, especialista em direito público e mestre em direito administrativo. A publicação é resultado de pesquisas realizadas por ela no curso de mestrado e mostra que há outras maneiras de realizar o controle da administração pública sem aplicar sanções ou penalidades, usando o controle consensual e preventivo por meio do termo de ajustamento de gestão. Nosso Tribunal de Contas acabou adotando o TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão, como uma opção de um exercício de um controle preventivo dos gestores públicos, aqueles que são ordenadores de despesa. Então, essa previsão foi inserida na lei orgânica do Tribunal de Contas, foi aprovado aqui pela Assembleia Legislativa e hoje dá a possibilidade de um prefeito, de um secretário municipal, um estadual, firmar um acordo e corrigir erros praticados, que muitas vezes não é com qualquer tipo de dolo, não é com má-fé e não tem sequer desvio de recursos públicos. Então, o controle preventivo, ele visa isso, dar a segunda chance ao bom gestor para que ele corrija aquele erro que na grande maioria não foi feita com qualquer tipo de má-fé. O TAG já foi adotado por Tribunais de Contas de vários estados. Em Santa Catarina, o primeiro termo de ajustamento de gestão foi firmado no final do ano passado. O TAG foi aprovado pela Assembleia Legislativa no ano de 2020. Essa proposição tramitou alguns anos aqui na casa, veio através de uma proposição do próprio Tribunal de Contas e no ano passado, em novembro do ano passado, de 2021, foi firmado o primeiro TAG aqui em Santa Catarina, entre o Tribunal de Contas, a Santur e o Centro de Eventos, que faz a concessão, que ganhou a concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Então, nós tivemos o primeiro TAG, hoje, formalizado, tiveram problemas de licitação, e isso permitiu que, numa consensualidade, fosse resolvido o problema, cumprimento de cronograma, de calendário, e hoje estamos aí com o Centro de Eventos, com uma agenda lotada, gerando emprego-renda, não só para o município, mas para o Estado. O deputado estadual Júlio Garcia, que já presidiu o Tribunal de Contas de Santa Catarina, participou da cerimônia de lançamento do livro e destacou a importância do termo de ajustamento de gestão e da obra da advogada. É uma inovação, o termo de ajustamento de gestão, e é muito salutar, porque a tarefa dos tribunais de contas não deve ser apenas de punir. Eu acho que a prevenção é o melhor remédio. O livro traz a baila um tema que é novo, e ele desperta as pessoas que lidam com a administração pública para esse novo procedimento que eu considero, como disse, salutar. O censo ainda não terminou. O levantamento de informações sobre a população continua. Tão importante responder o recenseador para que recursos sejam destinados de formas mais coerentes para áreas mais necessitadas. Até agora, o Brasil tem cerca de 80% da população que já foi ouvida. E Santa Catarina dá um exemplo, alcançou 90%. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no início de dezembro, apontam que o censo alcançou 80% da população do país. Em Santa Catarina, este percentual chega próximo a 90%. Mas o órgão já prevê atraso na conclusão do levantamento e a conclusão deve ficar para janeiro de 2023. Desde o início da operação, em agosto, até agora, foram recenseados mais de 136 milhões de pessoas em quase 60 milhões de domicílios no país. De acordo com o escritório do IBGE, no estado, Florianópolis e Balneário Camboriú são as cidades com maior atraso no levantamento de dados. São locais em que os pesquisadores têm maior dificuldade de encontrar as pessoas em casa ou mesmo de serem recebidos. A capital atingiu 68%, enquanto Balneário Camboriú alcançou 67% do total previsto pelo IBGE para ser visitado. O foco do IBGE no estado é intensificar os esforços para concluir os municípios com até 170 mil habitantes, pois são eles que dependem do número da população fornecido pelo órgão para saber o valor que vão ter direito no fundo de participação dos municípios. As cidades que não forem totalmente visitadas pelos recenseadores vão ter tratamento estatístico diferenciado a partir de janeiro do ano que vem. Entre as estratégias adotadas está o chamado disquicenso para os não pesquisados e o deslocamento de recenseadores com maior poder de convencimento para lugares de recusa. Os dados precisam ser enviados pelo IBGE até o fim de dezembro para o Tribunal de Contas da União, que é responsável pelo cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, verba da união repartida entre os menores entes da federação. Dos 20 municípios mais populosos do estado, 11 já ultrapassaram a média da população nacional recenseada. Com 100,9%, Concórdia é o mais adiantado neste quesito, cuja população recenseada já ultrapassou a estimativa. Joinville desponta nacionalmente como o terceiro município mais adiantado dentre aqueles com mais de 500 mil habitantes. O censo em Santa Catarina também verificou o número de pessoas autodeclaradas quilombolas, que está em 3.575, o que significa 0,3% em relação à população brasileira. Já o número de indígenas no estado chega a 16.965, o que equivale a 1,14% da população indígena nacional até o momento. A seguir, Deng avança pelo estado e Dive alerta para o volume de depósitos de água parada. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento. Uma obra literária traz alguns fatos históricos de Santa Catarina na Primeira República. O livro teve lançamento oficial realizado na Assembleia Legislativa. O início do século XX é marcado por uma guerra motivada pela disputa de terra. A Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, matou cerca de 10 mil pessoas na região de divisa entre os estados de Santa Catarina e o Paraná. Esse é um dos temas abordados no livro História de Santa Catarina na Primeira República, que, segundo os historiadores, ocorreu do fim do período imperial, em 1889 até 1930, com a revolução liderada por Getúlio Vargas. A publicação, de autoria de diversos historiadores do estado, e organizada por Vanderlei Machado e Ana Alice Branquer, foi lançada no hall da Assembleia Legislativa. São 15 capítulos com temas diversos, o movimento negro, os trabalhadores e as trabalhadoras durante a República, os artistas, os pintores, Eduardo Dias, sobre os indígenas, como é que os indígenas se organizaram durante a Primeira República, foi quando foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, e como que isso tudo ocorreu aqui em Santa Catarina. São 15 temas que, segundo a organizadora, ainda estão muito presentes na atualidade e ajudam a compreender a realidade do estado com olhares de historiadores contemporâneos, mas que dialogam com o período retratado no livro, a chamada Primeira República Brasileira, como é o caso do trecho que aborda a questão da população negra em Santa Catarina, que tinha acabado de ser libertada da condição de escrava, um ano antes da proclamação da República, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A presença negra em Santa Catarina, seja no período ainda do século XIX ou início do século XX, ela vai para além da escravidão. Então o que a gente traz no livro é justamente essa presença nos clubes negros, nos jornais, os intelectuais negros que fizeram parte de Santa Catarina. Garcia lembra ainda que o estado teve um político negro de destaque nesse período, que foi Abdão Batista. Ele nasceu na Bahia, formou-se em medicina, mas fez carreira política em Santa Catarina, onde foi prefeito de Joinville, deputado estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa, além de deputado federal, senador e vice-governador. Ele também dá nome ao município no oeste catarinense. Pouco conhecido que este ano completa o centenário de morte dele, então essa valorização dos personagens negros que residiam ou que estiveram em Santa Catarina, traz luz a temas pouco conhecidos, muitos deles omitidos pela historiografia oficial, e que agora as pessoas terão a chance de conhecer um pouco mais com essa obra aqui sobre Santa Catarina e a Primeira República. Agora o assunto é saúde. Uma batalha contra a dengue no estado tem sido desencadeada. Santa Catarina busca conscientizar a população sobre os riscos da doença que mata. Já são mais de 83 mil registros. Um levantamento apontou mais de 130 mil depósitos de água parada. E os dados preocupam. Mais de 130 municípios catarinenses apresentam risco de transmissão da dengue. O número faz parte do novo levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti, divulgado pela DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. O estudo mostra que 20 municípios apresentam médio risco e outros 112 apresentam baixo risco de transmissão de dengue, febre, chikungunya e zika. A boa notícia é que nenhum município infestado pelo mosquito foi classificado com alto risco de transmissão. No ano passado, o levantamento realizado no mesmo período apontou que 8,6% dos municípios com risco de infestação tinham possibilidade alta de transmissão das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Na época, 46,6% foram classificados como de médio risco. Mas as autoridades de saúde alertam que a redução do risco apontada pelo estudo deste ano não pode ser motivo para relaxar nas medidas de prevenção. A inspeção ocorre apenas em uma amostra dos imóveis e o número de recipientes com água pode ser muito maior que o apontado pelo levantamento, ainda mais após a chuva intensa registrada nos últimos dias. Nessa atividade, os municípios inspecionam, então, depósitos com água no ambiente à procura de larvas do mosquito. Foram inspecionados mais de 150 mil depósitos com água. Comparando com o ano anterior, no mesmo período, foram mais de 50 mil. O que demonstra um aumento do número de depósitos no ambiente com água que podem se tornar criadouros para a Aedes aegypti. Então, lançando um alerta para a comunidade, para a população, de que existem depósitos no ambiente que podem se tornar criadouros para a Aedes aegypti e que devem ser eliminados. Dessa maneira, sim, evitar a transmissão das doenças aqui no Estado. A realização da pesquisa permite que os municípios tenham melhores condições de fazer o planejamento das ações de controle do mosquito Aedes aegypti. É preciso se preparar para o verão, período de maior ocorrência de casos. Com o aumento da temperatura e das chuvas, o ambiente se torna favorável para o aumento de focos. As autoridades de saúde pedem a colaboração da população catarinense para evitar a proliferação do mosquito. A Dile orienta que a população mantenha o cuidado na eliminação de possíveis criadouros da Aedes aegypti. Já que nessa atividade do Lira, realizada em novembro, foram encontrados mais de 135 mil depósitos com água no ambiente. Esses depósitos podem visitar o criadouro do mosquito, aumentando a proliferação do mosquito no ambiente. Desses depósitos encontrados com água no ambiente, a maioria foram pequenos depósitos móveis, que são pratinhos de planta, um brinquedo que ficou no ambiente, uma tampinha de garrafa. Outro tipo de depósito bastante encontrado foram lixos e sucatas. E também os depósitos fixos, como calhas e piscinas. Então, esses tipos de depósitos requerem bastante atenção para sua adequação ou eliminação, quando possível, para evitar, assim, a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O último boletim epidemiológico divulgado pela DIV no final de novembro registrou 83.142 casos confirmados de dengue. Desse total, 80.620 são autóctones, com transmissão dentro do Estado. Também foram registrados 26 casos de chikungunya. Ao apresentar sintomas, a pessoa deve procurar atendimento médico para evitar o agravamento da doença. Os principais sintomas da dengue são dor de cabeça e dor atrás dos olhos, febre alta e dor muscular intensa. Os sintomas da zika são febre baixa, inchaço das articulações e manchas vermelhas na pele com coceira. Já a febre chikungunya provoca febre alta e dor intensa nas articulações, podendo causar limitação dos movimentos. Os agentes de saúde promovem uma série de ações de combate ao mosquito. Entre elas, o apoio técnico às equipes municipais, a capacitação de profissionais, a aplicação de inseticidas e o repasse de recursos financeiros para o enfrentamento da epidemia. Essas ações, alinhadas aos cuidados da população, para eliminar ou adequar locais com água parada, fazem a diferença para a redução do risco de transmissão dessas doenças. Ainda falando em prevenção, o programa Nossa Saúde vai discutir o dezembro vermelho de luta contra a AIDS. No programa Nossa Saúde, dessa semana, vamos falar sobre AIDS. Dezembro é o mês de luta contra essa doença. Vamos saber como estão os índices em Santa Catarina e as formas de prevenção e tratamento. Tudo isso e muito mais com a médica infectologista Regina Valim. A gente espera por você. Até lá! Nesses últimos anos, a gente tem diminuído o número de casos, mas ainda é pouco. O ideal é o quê? É que eu faça diagnóstico sempre de pessoas portadoras do HIV. Porque essas pessoas, eu consigo ter uma ação efetiva e recuperar a imunidade de forma eficiente. Já tem esquema de tratamento, que a pessoa toma medicação uma vez por mês. Já está se tentando avançar, principalmente, em tecnologias de tratamento que sejam facilitadoras para a pessoa que está tomando o remédio, que está infectada. A vacina, a gente ainda vai levar algum tempo, realmente. Acredito que também chegaremos lá. Mas a gente não pode relaxar. O primeiro de dezembro nos lembra, de forma muito importante, que o HIV ainda está entre nós. E a gente tem que ser alerta e tem que ser vigilante. E depois do intervalo, a gente continua falando de saúde. Teste de Covid em ônibus é ofertado em Florianópolis. Já estamos de volta e agora vamos saber quais são as propostas do deputado reeleito Jerry Comper, que chega ao segundo mandato com mais de 64 mil votos. Eu sempre tenho falado que a minha bandeira são as pessoas. Porque saúde, educação, infraestrutura social, tudo é importante, tudo. Mas para ser importante são as pessoas que têm essa importância. Então, sempre gosto de falar e frisar que o trabalho como legislativo, como parlamentar, ele tem que continuar. Porque nós somos eleitos, nós, os 40 deputados, para as duas coisas, legislar e fiscalizar. Mas a gente vai além disso. De quinta a domingo, de quinta a segunda, quando a gente percorre as nossas bases, é onde a gente encontra realmente a necessidade que a gente traz para o Parlamento catarinense para isso se transformar em leis, para isso se transformar em melhoria para o cidadão catarinense. Por isso, a frente nossa de trabalho aqui no Parlamento catarinense sempre foi e sempre será, principalmente as pessoas. A Escola do Legislativo apresenta um balanço sobre as atividades em 2022. O saldo é considerado positivo. A Escola do Legislativo é o setor responsável pelas ações pedagógicas da Assembleia Legislativa. Inicialmente criada para capacitar servidores públicos, entre eles os legisladores do Estado, tanto deputados quanto vereadores, a escola passou a ter atuação mais ampla ao longo dos anos. Também trabalha com projetos voltados às crianças, adolescentes e jovens de todo o Estado. Em 2022, o setor pôde expandir as atividades com o uso de plataformas digitais. Neste ano, nós fizemos um casamento muito interessante entre os eventos online e presencial. Muitos eventos que começaram de forma presencial e depois foram tocados de forma online, como, por exemplo, um curso de gestão ambiental, um curso bem técnico. Neste ano, a escola ofereceu 14 cursos online e teve um público de mais de 9.500 pessoas que fizeram aulas de administração de conflitos, feminicídio e questões de gênero, relações interpessoais, dentre outros. Também promoveu, em parceria com prefeituras e instituições, 23 eventos, entre seminários, cursos e capacitações. Estivemos presente em pelo menos metade dos municípios de Santa Catarina, nos dois formatos, presencial e online. E conseguimos, além dos cursos que fazem parte da nossa grade, tanto os cursos virtual no ambiente de ensino à distância, quanto a nossa grade presencial, conseguimos também algumas parcerias com o Executivo, com a OAB. Nós realizamos o Congresso de Direito Eleitoral, que reuniu algumas centenas de profissionais de todo o país aqui em Florianópolis. Neste ano, a Escola do Legislativo atendeu cerca de 20 mil pessoas, com palestras, cursos e seminários em todo o estado de Santa Catarina, mesmo em um ano eleitoral. A principal alteração foi a aprovação do regimento interno da escola, que vai permitir maior liberdade de atuação. No planejamento para 2023 da Escola do Legislativo, está prevista ampliação do número de cursos oferecidos, além de tornar disponível a gravação de todas as capacitações de forma online, entre outras novidades. Mas hoje, com o novo regimento interno, o escopo de atendimento da escola foi ampliado. E nós, hoje, pelo regimento, pelo novo regimento, nós conseguimos atender diretamente as solicitações que nos vêm dos executivos. Então, nós temos possibilidade legal de fazer a formação de servidores dos executivos. Covid-19, doença que deixou milhões de mortos mundo afora. No Brasil, quase 700 mil óbitos. E ainda preocupa. Com o aumento dos casos, testar pode evitar contágios em massa. Por isso, a Prefeitura de Florianópolis usou um ônibus para oferecer o serviço. Quem traz os detalhes é o repórter Rubens Cardiga. Santa Catarina volta a ter alta de casos ativos de Covid-19. O acréscimo é de 12% em relação à semana anterior. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, as regiões da Grande Florianópolis, Norte e Nordeste, somam 45% de todos os casos ativos do Estado. Por isso, a Prefeitura da capital decidiu agir. A Prefeitura de Florianópolis decidiu transformar um ônibus que fazia vacinação contra a Covid-19 e percorria os bairros da cidade em uma central de testagem contra a doença. Ele está localizado aqui no terminal Cidade de Florianópolis, no centro da capital, sempre das 8 da manhã às 4h30 da tarde, de segunda à sexta-feira, até o final de dezembro. As portas da temporada de verão, que segundo as autoridades de turismo do Estado, promete ser uma das mais movimentadas dos últimos anos, os dados da vacinação contra a Covid-19 preocupam os profissionais de saúde de Santa Catarina. Enquanto a primeira dose foi aplicada em 93,82% da população, a segunda tem um percentual de 89,25%. O dado preocupante é a partir da terceira dose, chamada de primeiro reforço, que só chegou a 55,10% dos catarinenses maiores de 12 anos. Em relação à quarta dose, disponível para a população acima de 30 anos, apenas 901.630 pessoas receberam o imunizante, o que corresponde a 21,30% dos adultos com mais de 30 anos que moram em Santa Catarina. Pois é, vacina e testagem ainda são os melhores remédios para a gente prevenir dessa doença, que trouxe realmente dados alarmantes em todo o mundo. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site e nas mídias sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente. Eu volto amanhã com muito mais. Marlos Muitos 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 Muitos